Eu só sei que você dá tudo o que tem, igual a você, não há ninguém no alto astral, te amar alguém que apaga qualquer nó. Que delícia, gente! Eu tenho certeza que você ficou emocionada em casa, né? Deixa eu apresentar, eu sei que você já conhece, mas vou apresentar assim mesmo. Esse é o João Pedro e esse é o Felipe, tudo bem, gente? Muito prazer, muito bom. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, somos João Pedro e Felipe. Com dois L's, tem que falar sempre. Irmãos, né? Isso, irmãos. Somos irmãos. Tá na cara. De sangue, de sangue. De sangue, era meu pai e minha mamãe. E deixa eu apresentar também o Tiago. Tiago é um músico aqui da dupla, tá acompanhando, obrigada, viu, Tiago? Eu que agradeço. Gente, hoje a gente já promete muita moda, muito sertanejo do bom e, claro, aquela receitinha, eu já vou perguntar para os meninos, vocês cozinham? Tem que fazer o ovo, pode ser? Eu faço miojo. Tá valendo, tá valendo, mas hoje não é nem ovo e nem miojo. Por isso, você já sabe que não, são eles que vão cozinhar para a gente. Hoje é uma receita especial. Uma cozinheira especial, uma pessoa especial na nossa vida. Nossa mãe, nossa mãe. Fazer um franguinho, franguinho com piqui. Ai, que delícia, gente. Quem que não gosta de um franguinho com piqui, né? E vocês comem muito essa comida? Nossa senhora. É a minha preferida, para falar a verdade, né? A gente come todo dia, almoço, janto. Então, a gente vai fazer hoje o prato preferido dos meninos, que é frango com piqui. Quem vai cozinhar é a mãe deles, então já sabe, né? Comidinha com sabor de casa, comidinha com sabor de mãe, não tem coisa melhor. Mas antes, tem muita moda, eu quero primeiro falar um pouquinho com os meninos. Vocês são irmãos, já estão juntos há quanto tempo? Conta um pouquinho da história de vocês. É, na realidade a gente começou a cantar junto por causa de um vídeo, né? Foi. Que eu estava cantando no Instagram, nos stories, e aí ele foi e apareceu atrás. E aí, desde então... Ele cantava solo, né? Ele cantava solo. E aí, ele sempre postou vídeo, o povo gostava e tal. Só que aí teve um dia que eu apareci surpreso, assim. Aí ele falou, não, vamos fazer de novo, ficou bom. Aí a gente gravou e curtiu isso. Aí o povo pediu para eu ficar postando, para eu postar na página, no feed. Foi. E aí eu tentei postar vídeo sozinho de novo, nunca mais deixado. Nunca mais deu. Desde 2017 o vídeo. E aí, tu achou? Vou por sabor amargo do tempo, a gente quando não se assume, fica chorando sem carinho. E o tempo passou e eu sofri calado. Não deu para tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento. Com letras douradas, um papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. Nunca tinha um rabiscado no verso. Ela disse, meu amor, eu confesso. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Pega o lenço, a toalha e enxuga as lágrimas, porque essa doeu. Agora, gente, vamos lá conhecer a mãe dos meninos e saber esse passo a passo dessa receita. Porque, como a gente falou, a comida feita por mãe sempre tem um ingrediente especial. E esse tem um sabor especial. Nossa senhora. É igual comida de vó. Se pudesse, a gente plantava piqui aqui para comer todo dia. O piquizinho. É, e olha só. Taca os piquizinhos. Gente, e ó, daqui a pouco tem mais moda. E hoje a gente vai cantar mais. Vai conhecer também um pouco do trabalho deles, o que vem aí pela frente. Mas lá, vamos agora, na hora de pegar papel, caneta, celular e anotar esse passo a passo dessa receita mais que especial, porque é feita por mãe. E a receita que os meninos mais gostam. Vamos lá. Invadimos a cozinha de mãe, gente. Vamos lá. Olha, as coisas já estão acontecendo aqui. O cheirinho já está... Deixa eu deixar os meninos. Olha só que carinho, que amor, né, gente? Ai, eu tenho um filho também. Eu quero que quando ele cresça, ele fique agarradinho também, assim, comigo. Apresenta elas, meninos. Oi, gente. É a nossa mãe. É a dona Eliane. Olá, pessoal. Ela que fez a gente. Tudo bem? Ela que fez a gente do mundo. Saiu tudo daqui, ó, gente. Você caprichou, hein? Demais. Caprichou. Que prazer te conhecer. Prazer foi meu. Ela vai cozinhar frango com pequi pra gente. E é verdade que é a comida preferida dos meninos? Não. O Felipe, então, eles... Todas as vezes que eu venho fazer esse franguinho, ele vem cantando aquela música do franguinho na panela. Até franguinho. Vai ter que ter essa depois, enquanto ela cozinha. Pois é. Eu falei pra ele que tem que ter, porque é de praxe. Todas as vezes que eu faço o franguinho, ele vem e entra na cozinha. Mãe, hoje tem franguinho na panela. Eu falei, é hoje, filho. Ele já vem cantando. Ai, que delícia, gente. E cozinhar assim em família tem um sabor especial, né, Eliane? Nossa, eu amo, né? Isso porque ela já tá fritando o frango pra adiantar, né? Exatamente. Eu já estou fritando o frango. A gente frita bem antes. Depois é que eu tempero. Então, vamos lá. Já que é pelo olhômetro, vamos lá pros ingredientes. O que que vai de ingrediente pra essa receita? Vai milho. Eu gosto de colocar milho. Geralmente eu faço o piqui junto, mas hoje eu vou fazer separado, porque nem todo mundo gosta, né? Então, assim... Ela pode fazer junto. Aqui todo mundo gosta de piqui. É, então, porque eu geralmente faço tudo junto. Fica aquele caldo mais grossinho, né? Que delícia. Fica muito bom. E são esses os ingredientes. E a gente vai mostrar aqui... Aqui vai um frango inteiro? Um frango e meio. Um frango e meio. Olha só. Ela já tá cortada. Você pode pedir pra cortar no açougue, né? E tem que fritar antes de começar a receita, né? Isso. Eu faço assim. Eu frito antes. Deixo ele bem coradinho. E depois é que eu faço o temperinho e jogo. Eu vou jogar nisso. Então, vamos lá, gente. Vamos lá, porque eu já tô... Bom, frango frito, agora é hora de temperar. Tempera depois? Isso. Eu tempero depois. Eu vou jogando o alho, deixo fritar, cebola, vou mexendo, deixando dando as refogadinhas. Pingando água sempre, né? Aí agora eu vou começar a jogar os temperinhos. E aqui nessa outra panela, o piqui cozinhando. Isso, eu faço ele separado, porque aí depois ou eu junto ou eu deixo ele separadinho também. Vocês que sabem, aqui é do gosto de quem vai comer. O que que vai nesse temperinho que você jogou? Alho, cebola? Alho, cebola e sal. Esse aqui é só esse. É o básico, né? Eu amasso o alho com sal. Gente, pra mãe cozinhando aí com mais empenho, vai o franguinho na capela, uma capelinha aí? Franguinho na capela já. Franguinho na panela. Lá na panela, uma capelinha do franguinho na panela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e o filhinho, tem franguinho na panela. Outra! E agora a próxima etapa é qual? Então, agora eu vou começar a colocar a água. Eu vou colocando aos poucos e deixando dar aquela cozida pra ir cozinhando. Aquele frito ele já tá, agora ele vai só cozinhar. Gente, enquanto o franguinho cozinha ali com piqui, porque já tá quase no final, vamos conversar mais com os meninos, cantar mais moda de viola. Primeiro fala um pouquinho da carreira de vocês. Tem música nova vindo por aí, né? A gente gravou um DVD recentemente, primeiro DVD que a gente gravou, nunca tínhamos feito. É 29 agora de março, e aí a gente já tá com uma aí planejando. É, a nossa música de trabalho e simbora. Chama Arruaz. E eu já sei que, já sinto ali que vai ser muito sucesso. Viu? Canta um trechinho pra gente, pode? Pode, claro. Não é assim que supera quem já te superou, por isso? Eu vou colar nas bagaceiras de onde ela me tirou, Voltar a fazer a ruaça nas praças de interior. Essa boca que ela deixou, Hoje vai beijar fazendo amor. Eu vou colar nas bagaceiras de onde ela me tirou, Voltar a fazer a ruaça nas praças de interior. Essa boca que ela deixou, Hoje vai beijar fazendo amor. Hoje vai beijar fazendo amor. Hoje vai beijar fazendo amor. Vocês são jovens, muito talentosos, a gente gosta de frisar isso bastante. Mas eu tenho certeza que vocês têm inspirações, né? Claro. Quem que inspira vocês? É, temos várias. Dentro delas, Leonardo, Bruno Marrone, Cristiano Araújo. É, a gente tem dos mais antigos aos mais novos. Tem de tudo. Tem até do recente, do antigo. É, o Guilherme também é uma inspiração. Eles são demais, gente, são demais. Arrasaram na pecuária, hein? Arrasaram. Fiquei impressionado com aquele show. Agora, vamos então cantar um trechinho do Leonardo, do Bruno e do Marrone e do Cristiano, pode ser? Vamos lá, então. Vamos começar com o Leonardo? Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele. Não chore por ele. Nossa, aí é bom, hein? Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado, feito um bobo e sem reação E você na minha frente docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água disse que foi Com vadia o que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz, o meu sorriso desapareceu Já não sei mais o que faço dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa Pelo amor de Deus Ah, essa machuca demais, gente Até doeu aqui Vamos de Cristiano Araújo pra ver se cura um pouquinho Isso não cura, não Se você quiser A gente casa ou namora E a gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira Show, gente E ó, já tô sentindo um cheirinho de frango com piqui Você tá sentindo? Nossa, tá bom Nossa, tá Eu tô sentindo aqui Tá com fome Então vamos lá dar uma olhada nas panelas da mamãe dos meninos Dá uma olhada se já tá pronto, mas calma Que você sabe, mesmo comendo, provando, a gente encerra com música boa E eles, ó, são mestres em música boa Vamos lá Gente, tá quase finalizado Depois da água, você jogou só o milho Só o milho, né? Refogou E deu uma refogadinha agora E o piqui só foi cozinhado com tempero Com tempero, né? E colocamos a água Agora nós vamos jogar a água com o piqui Deixado Só dar mais agora uma refogadinha pro frango Pegar aquele gostinho Vou jogar um pouquinho só do cheirozinho Ah, cheiro brinde, ó o toque especial Depois eu jogo só pra dar uma decorada Gente, o rango ficou pronto Mesa farta, muita gente Vou pedir pro João Roberto, nosso querido repórter cinematográfico Focar aqui, João Olha isso aqui, gente Não, eu já vou colocar o pratinho aqui perto Licença Já vou colocar o pratinho aqui perto e pegar aqui Olha isso Olha que bonito Ai, meu Deus Olha aqui Vou pegar o piqui, né? Dizer que eu tô de dieta Mas eu nunca estou, né, gente? Vou pegando mais Vou pegando, vou pegando aqui Olha isso, gente E a mesa tá linda Deixa eu apresentar pra quem ainda não conhece A dona Neuza É a avó dos meninos É uma querida, elegante, linda Cedeu esse espaço pra gente O Alessandro, que você já viu aí nas imagens Já cantou aqui no Agro Record várias vezes Aqui na Record E ele cuida dos meninos Dá trabalho, Alessandro? Dá nada Ah, não, aquele dá trabalho Dá trabalho É, João Ó, João, tô queimando seu filme E deixa eu agradecer essa mãezona Por essa comida muito especial Obrigada, viu? Eu que agradeço vocês De receber vocês aqui com carinho, amor Viu? E esse aqui é... O meu coração é esse aqui, ó Olha Vocês são incríveis Vocês são muito talentosos Eu desejo todo o sucesso do mundo Eu tenho certeza que você aí de casa Ficou apaixonado pelos meninos, viu? Apaixonado só de longe Que um já tem, ó Já tá amarrado Dois Dois, dois Opa, dois Vamos colocar aqui o Instagram dos meninos Segue lá Curte Porque eles tocam demais no Instagram também Muita moda de viola Lá no Instagram Tenho certeza que você vai adorar E, ó A gente vai encerrar com música E grava, viu? O sucesso Porque tá vindo sucesso aí Obrigada Obrigada E mãe, vem abrir a porteira Que antes passava por baixo Mas hoje não dá Mãe, como o rio tá pequeno Se tanto a senhora pedia Pra nós não puxar E traz o café pra varanda E pega a viola do velho Que eu vou tocar E traz o café pra varanda E pega a viola do velho Que eu vou tocar E trai a viola do velho E trai a viola do velho